Em clima de Natal, hoje eu trago para vocês uma receita deliciosa para você arrasar na sua ceia. Um bolo gelado com frutas, com uma apresentação toda diferentona, natalina, tenho certeza que vai ser o maior sucesso. Antes de começar, já curte esse vídeo. Olha, prometo que essa receita é maravilhosa. Compartilha com seus amigos, quem fizer vai te agradecer, que é tudo de bom. E a gente começa o preparo pela massa do bolo gelado, que é um pão de ló de liquidificador. Já fica a dica dessa receita para fazer qualquer outro tipo de bolo, hein? Essa vale ouro. Imagina o pão de ló de liquidificador? Mas tem segredinho que eu vou passar para vocês. Direto no liquidificador, então, coloco os ovos, vai também baunilha, óleo e açúcar. E bate bem. Para um pouquinho agora, adiciona o leite. Deixei batendo 4 minutos, agora vou deixar mais 2 minutos. Para um pouquinho, agora adiciona a farinha de trigo. Bate rapidinho aqui, só para incorporar. Por último, o fermento. Prontinho. Agora eu vou despejar essa massa numa forma com desmoldante, mas poderia ser também uma forma untada e enfarinhada. Aqui eu estou usando uma forma bem grande, porque a gente vai amassar e desfazer todo esse bolinho. Então, eu estou fazendo uma forma maior para assar mais rápido. Mas aí na sua casa, se você quiser usar essa receita para fazer um outro tipo de bolo, você pode fazer numa forma redonda, numa forma de furo central de bolo inglês. Aí fica ao seu gosto. Depende do resultado final que você vai querer na sua receita. Então agora, ó, só despejar aqui. Forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutos, ou até fazer o teste do palito, e ele sai seco. Enquanto o nosso bolo assa, a gente já pode ir preparando o creme, que vai ser tipo o recheio do nosso bolo gelado, mas ele tem uma montagem diferentona. Vai ser todo misturado na massa, vocês já vão ver, mas vamos fazer o creme. Coloco o leite condensado, as gemas eu vou misturar com o amido de milho, baunilha e o leite. Comece em fogo médio e quando começar a encorpar, abaixe o fogo. Vou até misturar com o fuê pra facilitar. Já tá chegando no ponto, então já tá pronto. Vou transferir pra uma tigela. Que coisa linda, hein? Esse creme. Lembrando que ele dá uma engrossadinha depois que ele esfria. Agora, pra deixar esfriar, eu vou colocar um pedacinho de plástico filme em contato com o creme, pra não formar aquela película. E o perfume de bolo no ar. Olha que coisa linda. Essa receita, ela é maravilhosa. Olha, com certeza vai fazer parte do seu caderninho de receita. Olha como ele ficou retinho. Então aqui você poderia ter feito numa forma redonda, cortado no meio, recheado, colocado uma cobertura top. Mas olha aqui, olha aqui. Mostra bem de pertinho. Olha a fofura. Muito, muito fofinha e muito saborosa. Vou deixar esfriar só um pouquinho pra gente desenformar. E hoje vai ser diferente. O bolo tá lindo, mas a gente vai, ó... Vai desmanchar todo ele. Mas por um momentinho. O resultado final vai ser delicioso. Tudo pronto agora pra fazer a nossa mistura. Como eu falei, esse é um bolo diferentão. Então ele já tá aqui desenformado. Agora a gente vai fazer aquilo que a gente nunca pode fazer, né? Quando o bolo sai perfeito, igual ele está aqui, você não quer desmanchar, você só fica orgulhosa, né? Então agora a gente vai destruir. Ó, meu Deus! O café! Olha isso! Nossa senhora! Não, mas olha isso! Olha... Olha que massa! Olha isso! Que fofura! Não vou resistir. Passar um cafezinho perfeito. A gente vai agora esfarelar esse bolo. Olha que coisa terapêutica. Que delícia de fazer. Olha... Esfarela, esfarela... Nosso creme... Vou colocar... Olha como ele já tá numa consistência linda. Vou colocar aqui nessa massa toda esfarelada. Que cena, meus queridos! Esse creminho aqui é um espetáculo. Vou misturar. Parece que vai virar um melecão, mas é um melecão muito saboroso. A gente vai montar ele bonito. Calma, gente! Calma! Ó, tá bem úmido. Aqui eu tenho frutinhas picadas. Pode usar as frutas da sua preferência. Na minha mistura tem morango, manga e ameixa. Vou colocar aqui. Vai ficar um bolinho todo pintadinho. Agora a gente mistura delicadamente. E o perfume dessas frutas tem cara de um bolo de Natal, né? Ó, ele fica molhadinho assim mesmo, tá? Pra gente dar um formato bonitão, eu tenho aqui uma forma de bolo inglês. E pra facilitar na hora de desenformar, já coloquei dois plásticos. Então, agora a gente vai colocar porções dessa massa aqui. Faz um pouquinho de pressão. Vai pegando o formato da forma. Geladeira por uma hora. Cobertura. Faremos um clássico chantilly. Então, já tenho aqui na tigela creme de leite fresco. Olha, a dica pra você bater no ponto perfeito é deixar 20 minutinhos no freezer. Vou adicionar aqui açúcar de confeiteiro. Funciona também com açúcar normal, mas o de confeiteiro. Ele vai dar mais estabilidade, tá? Agora é só bater. Chegou no ponto. Olha o ponto do chantilly, ó. Era um ponto bem firme. Vamos finalizar agora? Tá geladinho agora o nosso bolo. Vamos desenformar. Agora é fácil. Pega uma travessa bem bonita. Uh! Tcharam! Olha, essa dica do plastiquinho é imperdível. Olha. Sai perfeito. Sai perfeito. Olha que lindo. Olha como ficam as frutas todas coloridinhas, né? Dão sabor, textura. Agora, a gente vai colocar o chantilly. É claro que você, se quiser fazer uma coisa mais elaborada, pode colocar no saco de confeitar, decorar. Eu gosto de um estilo mais rústico, então só vou colocar aqui em cima e fazer umas ondas assim, com as costas de uma colher. As frutas você usa o que você gostar, o que você quiser. Eu usei aqui algumas das frutas que eu já misturei na massa. Então tem manga, ameixa e morango que tem na massa. E além disso, eu coloquei cereja e folhinhas de hortelã para dar um toque especial. Para finalizar, aqui vai nevar. No Brasil não neva, mas aqui vai nevar. Então, de leve, a gente vai, ó, só um tiquinho de açúcar de confeiteiro. Coisa linda. Nossa! Nossa! Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que eu quero fazer e compartilha com todos os seus amigos. Beijo, até o próximo vídeo. Feliz Natal, mas te vejo ainda antes do Natal. Então, volta aqui que ainda vai ter muita receita boa. Tchau, tchau. Eu vou terminar aqui, porque eu vou aproveitar, né? Pré-Natal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti